Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela Chocolate com Pimenta, mas antes deixe seu like e se inscreva-se no canal para não perder nada, vamos lá! Ana Francisca decide ajudá-lo, diz que irá fazer um chocolate quente para ele. Ludovico fica feliz, impressionado por como Ana o tratou tão bem. Ana conta sua história com seu pai para Ludovico e ele se sensibiliza por ela. Os dois tomam um chocolate quente e conversam sobre a vida. Pela maneira tão bem que Ana o tratou, Ludovico não fala para ela que ele é o dono da fábrica e nem revela seu nome. Depois de um tempo, ele retorna para o seu escritório e comenta com Jezebel que tem sempre uma coisa boa para acontecer na vida deles. No dia seguinte, a rotina segue normal e Ana está na escola estudando. Cobra Olga não gosta dela de jeito nenhum. Ana questiona Olga pela maneira mal que a trata. Olga diz a Ana Francisca que percebeu que ela anda atrás do Danilo e estava na cachoeira com ele. Ana diz que caiu na cachoeira e tudo foi um acidente, pois nem sabia que Danilo estava ali. Olga ofende Ana a chamando de Maria Mijona e a humilha. A bruxa sai dali e Ana fica triste. Celina se apresenta a Ana e pede a ela que não ligue para Olga, pois ela está louca por Danilo e acha que ela tem interesse nele. Celina pergunta a Ana se está gostando do Danilo. Ana Francisca fica em silêncio e observa Danilo. Mas por ela ter ficado calada, dá para perceber que realmente ela está apaixonada por ele. Celina diz a Ana que Danilo tem forma de Dom Juan, desde que chegou na cidade. Olga pede a Danilo que faça com Ana o que ela pediu. Danilo joga tênis com Guilherme e fala sobre a briguinha com Olga, por causa de Ana Francisca. Olga se olha no espelho e sorri. Danilo sobe na casa de Olga e pela janela a chama, dizendo que precisa falar com ela. Olga não para de insistir para Danilo humilhar a Ana. Danilo pede que ela esqueça isso e seja boazinha com ele. Danilo pede um beijo. Olga pede que ele feche os olhos e ao invés de beijá-lo, ela o empurra da janela. Danilo vai embora para casa e sua tia tira um espinho do bumbum dele, pois ele caiu nos razeirais. Danilo pede conselhos a seu tio para conquistar uma moça e fala sobre a vingança que ela pediu que ele faça. O homem diz que nesse caso é muito difícil a situação. Danilo se encontra com Olga e depois de muito ela pedir, ele decide aceitar a proposta de humilhar a Ana Francisca. Ana Francisca é uma mocinha de bom coração, feliz da vida e nunca quis fazer mal a ninguém. E na estrada, Danilo a encontra e pergunta se ela aceita uma carona. Ingenua, ela aceita e sai com ele. Ela chega na sua casa e fala sobre sua rotina, de todos os dias, voltada à escola a pé. Danilo propõe de trazê-la de vez em quando para a casa. Ana sai, infeliz, Danilo está brincando com os sentimentos dela e diz que tudo será fácil. Ana chega em casa feliz. Márcia diz a Ana que a viu descendo de um carro com o homem. Ana diz a Márcia que é um príncipe que a trouxe ali. Danilo pergunta a Guilherme como estão as coisas com Celina. Guilherme fala que o pai dela prefere ver o diabo do que a ele. Danilo a aconselha a seguir lutando pela moça. Jezebel vai à casa de Conde Claus e pede conselhos a ele. Ela conta que caiu chocolate quente no livro de contabilidade de seu irmão. E ele acabou que não viu nada. Jezebel pergunta se tem outra possibilidade de seu irmão descobrir que está faltando dinheiro na fábrica. Ludovico se encontra com sua amiga e se sente feliz pelo exito dela ali na cidade. Ele conta que sua saúde está bem frágil e por isso não fica ali na cidade.